Agora é o boss Campo das Melancias Cadê minha máscara sinistra aqui na cutscene? O que é isso? O que é isso? Beleza amigão Tava que ia cambiar a mão aqui ó O que é isso? Tá voltando né Eita 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 Oh 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 Se inscreva no canal. O que é isso? Pronto Esse foi Olha aí, melhorou bastante A verdade foi o guia que me trouxe O que é isso? 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 Alguém atrasado o áudio porque travou Tem como melancia assim, psicopata O que é isso? 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 Não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou dizer que você é o Míngren, mas o Míngren é o Míngren e o Míngren, ainda tem o que significa? Eu achei que o lugar tinha ficado mais bonito O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora a gente vem aqui no inventário Vou subir o olho aqui Você... Você... Você é um homem Então há muitos anos Eu vou te pedir para você Mas você ainda tem o seu nome? Você tem o seu nome? Eu vou te pedir para você Eu vou te pedir para você Você quer ver o seu nome? Eu vou te pedir para você Eu vou te pedir para você Caramba o burro é bravo Caramba o burro é bravo Eu vou te pedir para você Eu vou te pedir para você Ombanda Brosse Beleza. Boa aí, 100% Tudo travado Nossa senhora Não vou fazer nada Pronto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GG. Ah, já tenho quatro? Vamos lá. 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 Arrebentou o NPC. O cara queria tanto brigar aí, ó. O resultado. Vamos lá. Caramba. Vamos lá. 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 Por cima e por cima. Vamos lá. 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 E aí Ah, o que é isso? É um caminho que eu estou fazendo. É um caminho que eu estou fazendo. Você está voltando, Bíblia. Você não vai encontrar você. Você não vai encontrar você. Se você não vai encontrar você, você vai morrer. O que é isso? 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 Aqui acho que eu trocaria esse negócio aqui, que faz sentido, né? Talvez esse daqui... Pra dar stun Deixa eu ver Que isso cara, nem começou a briga, calma ai mano Vixi, gravou foi tudo Vixi 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 É louco, não dá tempo de esquivar com esse cara aqui não Eu peguei o poder Eu peguei o poder Eu peguei o poder Eu peguei o poder Está na mão, está na mão Caraca, eu enfurquei uma mão Está no invoador aí, chegou finalmente Eu peguei Eu peguei o poder Eu peguei o poder Eu peguei o poder Eu peguei o poder Nuvem voadora Uma nuvem voadora cobre milhares de quilômetros Magias Conjure o nuvem voador Para sentir na hora do grande sábio O nuvem voador se dispõe a ouvir o chamado do predestinado Contudo, a possibilidade de viajar a grande distância Só pode ser usado no território do monte Hualgal É E aí Você pode ser usado em lugar Eu perdi Espera aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É difícil, amigos. É porque o boss é difícil. É porque tá foda. 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 A gente bateu nele. E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? O rinocerou, esse bicho é bem rápido. Bom, outro dia eu mato ele, esse é o time que eu tinha que fazer hoje. Tchau.